O líder de extrema-direita, Gert Wilders, anunciou na rede social X que não será o primeiro-ministro dos Países Baixos, devido à falta de apoio dos partidos com os quais tentava formar uma coligação governamental. Wilders esteve em conversações na segunda e na terça-feira com os líderes do Partido Popular para a Liberdade e a Democracia, do Movimento dos Cidadãos Agricultores e do Novo Contrato Social. Em novembro passado, o Partido da Liberdade, liderado por Wilders, ganhou as eleições legislativas com um discurso abertamente anti-europeu e anti-islâmico. Para tentar evitar o pior em casos de assédio de rua, uma jovem francesa criou uma app chamada YouMay que disponibiliza uma rede de lojas ou lugares seguros em todo o país que oferecem apoio a qualquer pessoa que se encontra em perigo. Pauline, ela própria vítima da sede de rua, teve a ideia depois de se encontrar em situações complicadas e falar com outras mulheres. O autoculante na Montra assinala o estabelecimento como um local seguro para as vítimas. Os funcionários receberam formação para responder a estas situações. Em França, um projeto semelhante chamado Ângela estava a funcionar há vários anos, mas não tinha uma app. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que obriga a proprietária da rede social TikTok a vender a maioria dos seus ativos no país. Caso contrário, a aplicação deixa de ficar acessível. Se a proposta for aprovada pelo Senado e depois pelo Presidente, a proprietária da aplicação, a chinesa ByteDance, terá 180 dias para a vender. Para os deputados norte-americanos, atualmente o governo da China pode ter acesso aos dados dos utilizadores do TikTok nos Estados Unidos, colocando em causa a segurança nacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-chefe de Estado americano, Donald Trump, conquistaram esta terça-feira as nomeações presidenciais. Será a primeira vez, desde 1956, que dois candidatos repetem um confronto em eleições presidenciais americanas. Biden precisava de 1.968 delegados para ganhar a nomeação. Ultrapassou esse número ao vencer as primárias democratas da Georgia. Já Trump assegurou os 1.215 delegados necessários com o triunfo no estado de Washington. O Regulamento para a Liberdade dos Meios de Comunicação Social foi aprovado pelo Parlamento Europeu quarta-feira em sessão plenária em Estrasburgo. O diploma visa proteger os jornalistas da pressão política ou económica e de serem alvo de programas de espionagem por parte de governos ou de privados. Por seu lado, os meios de comunicação social também devem ser mais transparentes sobre as entidades que os financiam, sejam públicas ou privadas. Os consumidores serão os que mais beneficiam. Com esta regulação queremos que os cidadãos tenham acesso directo a quem lhes está informando, quem é o proprietário deste meio de comunicação, que atualmente sabemos que é uma questão que está muito escondida. Por outro lado, o tema das concentraciones, que há independência editorial, porque é uma regulação que também pretende proteger os periodistas e proteger a liberdade de prensa e a independência editorial. O regulamento foi proposto pela vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jurova, em 2022, sobretudo por causa da pressão sobre a imprensa na última década por parte dos governos autoritários da Hungria e da Polónia. A Comissão Europeia criticou, por exemplo, a influência do governo húngaro no setor da televisão, tanto pública como privada. Já os eurodeputados húngaros para o governo consideram o regulamento como uma intervenção injusta. Para supervisionar a aplicação do regulamento, será criado um organismo europeu específico denominado o Conselho Europeu dos Serviços de Comunicação Social. O diploma terá de ser adotado pelo Conselho Europeu antes de ser formalmente lei. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano convocou o anúncio do Vaticano no país para expressar o desapontamento com os recentes comentários do Papa. Francisco disse que a Ucrânia deveria mostrar a coragem de levantar a Pantera Branca e iniciar conversações com a Rússia. Em Kiev, a Euronews falou com o anúncio apostólico sobre as palavras do Papa. Penso que um dos aspectos de estas palavras do Papa foi criado bastante bem que evidentemente o Papa não se referia a uma resa. E a mesma palavra, negociado, que significa? Como disse o Bernardo Porulín, segredo de Estado, significa um convite a todas as partes. E em più, o primeiro passo do cessar o fogo para criar as condições para o negociado aspetta all'aggressor, alla Russia, mas se potrebbe aggiungere que o conceito stesso del negociado, quando lo affrontamos a occhio disarmato, potrebbe suonare ingenuo, viste le experienze negative degli ultimi anni, anche in questa guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. E quindi l'invito del Papa è quello di superare le esperienze negative e cercare i modi, che potrebbero essere anche nuovi, cercare un negociato che sia giusto, che sia rispettoso, che non deneggi, ma che rispetti soprattutto l'Ucraina e le vite umane. Se cominciamo dal Papa, c'è l'ospedale del Papa, Bambini Gesù a Roma, il quale ha accolto oltre 2500, forse anche oltre, Bambini Ucraini. Non sono soltanto aiuti humanitari, perché sono vari tipi di aiuti, ma anche direttamente il Santo Padre, attraverso il Cardenale Kriyevski, oppure le Chiese o le Caritas. Il volume delle aiuti, stiamo ancora cercando di capire tutto il volume, perché sono dati molto alti. Morreram mais crianças na faixa de Gaza deste 7 de outubro do que em todas as guerras que eclodiram em todo o mundo nos últimos quatro anos. Quem o diz é o comissario-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, Filippo Lazzarini. Num posto na rede social X, Lazzarini diz esta é uma guerra contra as crianças e contra a infância e o seu futuro. O número de crianças mortas em guerras em todo o mundo nos últimos quatro anos atingiu as 12.193, enquanto o conflito em Gaza, iniciado a 7 de outubro, matou mais de 12.300 crianças. Lazzarini apelou a um cessar-fogo imediato a bem das crianças de Gaza. Às bombas, junta-se cada vez mais a fome, com o território a ser afetado por uma crise humanitária sem precedentes. Pela primeira vez desde a criação, em 1948, o Israel é acusado de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça. Um homem foi encontrado morto em Buenos Aires na terça-feira, na sequência das chuvas fortes que a capital argentina e outras cidades próximas enfrentam. De acordo com as autoridades, o corpo do homem de meia-idade encontrava-se a boiar na cidade de Valentina Alcina, nos arredores da capital, mas ainda não foi possível apurar a causa exata da morte. As chuvas fortes levaram ainda ao cancelamento de dezenas de voos nos dois aeroportos de Buenos Aires e a cortes de eletricidade em milhares de casas. As tempestades em Buenos Aires e em cidades próximas começaram na noite de domingo e deverão prolongar-se até quinta-feira. Todos os anos, o Cartoon Movie reúne em Bordeus os protagonistas da animação europeia, produtores, criadores, distribuidores, artistas e difusores. São cerca de mil profissionais de 35 países que se reúnem durante três dias intensos de encontros à volta de produções cinematográficas e televisivas atuais e futuras. Os dias são divididos em apresentações artísticas e financeiras de projetos de atualmente em produção. No total, são 55 projetos de 16 países europeus. O mercado está em plena expansão e não apenas para o público jovem. A animação adulta se tornou uma ferramenta para contar histórias, histórias que são mais, não vou dizer mais, mais lógicas para contar o estilo de animação como documentário ou como ficção. Vemos também algumas misturas de estilos com uma híbrida e isso se tornou um novo jogo. Este ano, Pesta, uma coprodução entre Noruega, Alemanha e França ganhou o prestigiado Prémio Orimage para o desenvolvimento de coproduções, atribuído todos os anos no Cartoon Movie e com uma equipa exclusivamente feminina. Uma trágica e improvável história de amor entre a nobre e piedosa Astrid e o rebelde pagão Eilev. Desde a primeira edição, em 1999, o Cartoon Movie ajudou 467 filmes a obter financiamentos no valor total de 3 mil milhões de euros. O CEO da Tesla, Elon Musk, visitou a primeira fábrica de automóveis elétricos da Europa que se localiza nos arredores de Berlim, na Alemanha. A produção desta fábrica da Tesla retomou na quarta-feira depois de um suposto ataque incendiário ter cortado o fornecimento de energia na semana passada. O grupo Vulcão, que é classificado como de extrema-esquerda, reivindicou a responsabilidade pelo ataque à rede elétrica da fábrica e apelou à sua destruição total. Centenas de ativistas climáticos protestaram no domingo contra um projeto da Tesla para expandir a fábrica de carros elétricos nos arredores de Berlim, alegando motivos ambientais.